Quando a lua lá no céu pintou Puxei a fita e desatei o pó Eles caíram como um manto Mudados no tenso A saudade passa e logo vem Afina a gente faz o que convém Remédio tem sido eu chorar A saudade é dor que vai mais volta E não tem jeito a gente entorta O rosto pra poder chorar Eu lembro agora dos teus olhos negros Já vou te acabar, tenha mesmo o cu Menina, desde onde tu ervas Se tu me disser eu vou Teus cabelos presos no cocó Puxei a fita e desatei o pó Eles caíram como um manto Mudados no teu sol A saudade vai comigo A saudade passa e logo vem Afina a gente faz o que convém Remédio tem sido eu chorar A saudade é dor que vai mais volta E não tem jeito a gente entorta O rosto pra poder chorar Quando a lua lá no céu pintou De branco pra poder chorar De branco, de branco, de branco, de branco, de branco E não tem jeito a gente entorta E não tem jeito a gente entorta O rosto pra poder chorar A saudade é dor que vai mais volta E não tem jeito a gente entorta E não tem jeito a gente entorta Eu lembro agora dos teus olhos negros Já vou te acabar, tenha mesmo o cu E não tem jeito a gente entorta E não tem jeito a gente entorta E não tem jeito a gente entorta Eles caíram Eles caíram como um manto Remédio tem sido eu chorar A saudade vai comigo A saudade passa e logo vem Afina a gente faz o que convém Remédio tem sido eu chorar A saudade é dor que vai mais volta E não tem jeito a gente entorta O rosto pra poder chorar Quando a lua lá no céu pintou De branco forro tudo claro Mostrando a gente na varanda Eu tenho a agradecer A todos vocês que o mesmo ideal que eu tenho É andar de moto, certo? Esse é o objetivo principal, né? E o que faz a gente ter o MGK Exatamente conjunto de amizades Onde nós estamos buscando propósitos Pra melhorias em todos os aspectos, né? Então, em virtude disso Com o convite aqui do meu amigo Irmão Jaime A gente se conhece Da época do judiciário ainda Então, quer dizer A gente é... Tivemos a pretensão Eu digo assim, pretensão e audácia De criarmos uma associação E futuramente uma federação Pra quê? Pra que a gente possa trazer Tudo que a gente tem de direito E o que a gente possa usufruir No meio do motociclismo Agora, isso é trabalho? É, muito trabalho Não é chegar a pedir, não A gente tem que arregaçar as mãos E a luta E o principal Sem ganhar um centavo Só como... Acho que o principal combustível pra isso Chama-se amor ao motociclismo Gostar de moto Esse é o principal objetivo Então, só me resta agradecer a todos vocês aqui A presença Quero contar com vocês sempre Em que outros passeios nós vamos promover Passeios, viagens E gincanas Nós vamos fazer uma gincana aí em Acaraú Já estamos aí com um projeto aí De uma gincana em Acaraú Show de bola Inclusive com a participação da Prefeitura Isso aí é uma coisa que nós vamos ainda pleitear Mas são coisas para o futuro E conto com vocês sempre E estarei sempre ao lado de vocês Do que precisar Vou passar aqui a palavra Para o nosso presidente Da associação Dos motoclubos Motoclubos do estado de Fortaleza Nós queremos agradecer as palavras do Zéus E dizendo o seguinte Que a federação De motoclubos do Ceará Já é uma realidade Nós já temos a diretoria formada E já é uma realidade Nós iremos representar o Ceará No final de agosto Lá em Sergipe Nós iremos participar E onde será criada Uma confederação do Nordeste De motoclubos e motociclistas E nós estaremos lá Presente nessa reunião Também dizendo uma coisa Que se houver espaço Eu sou ousado Nós somos ousados Eu, Zéus E toda a diretoria também Nós queremos que o evento Do ano que vem Da confederação do Nordeste Seja aqui em Fortaleza Nós vamos lutar Para que possa acontecer isso Né? Abrir uma regional Aqui Nós, motociclistas cristãos Também abrimos Uma regional Aqui em Itapipoca Onde o presidente É o Fabrício Né? E resolvemos Lutamos juntos Também em relação A associação Porque para se abrir Uma federação Precisa de associações Dos municípios Então nós abrimos Aqui também A associação De motoclubos E motogrupos De Itapipoca O O Fabrício É o presidente O Alex É o vice-presidente Nós também abrimos Uma associação De motoclubos E motogrupos De Itapipoca Eu queria chamar O Platini Cadê ele? É Platini Ele é o vice-presidente Do Da associação Lá De Itapipoca Aplausos Ele vem aqui também com a gente aqui E o presidente não pôde vir Teve problemas lá Ele não pôde acompanhar Mas Esse aqui é o nosso projeto Então nós estamos com muita alegria Aqui Já botando É Em pauta Isso E Já confirmando Porque nós viemos só confirmar Aqui Esse grande trabalho Que nós estamos fazendo Por Zelso Com toda a diretoria É A abertura das associações E essa aqui É Nós viemos apenas confirmar O que já estava acontecendo Não é? Então nós queremos desejar a todos vocês Um trabalho forte E a primeira experiência que nós falamos já para eles Foi o seguinte Só Queremos um churrasco Não bate e volta E eu creio que Estou de parabéns A carne já provada Está provada Está gostosa Né? Mas eu tinha que O presidente Tinha que Tinha que Tinha que Tinha que Tinha que verificar Para que vocês não tivessem problemas Não vai dar ainda Lógico Né? Então É com muita alegria que eu faço isso Eu quero agradecer a todos vocês Aos motoclubes Também a regional Do Doutor Silício Cristão Vice-presidente Aqui O Carlos É o nosso vice-presidente O Jossi É um dos conselheiros Também está aqui conosco Então é um grande prazer Nós estarmos aqui E Vocês possam ser abençoados Por Deus Para esse trabalho Que vocês estão fazendo Queria deixar aqui a palavra agora Ao prato desse momento Agradecer a todos vocês Que se destacaram de longe Para vir aqui prestigiar A cidade de Itapipoca E dizer que Desculpe as falhas Mas a gente trabalhou O mais perfeito possível Para que vocês ficassem satisfeitos E já já Vamos comer aí Um baiãozinho Uma carnezinha do 0800 Lembrando Que também tem refrigerante Água Só não tem bebida alcoólica Mas refrigerante Água tem aqui no bar Para ser vendido para vocês também Ok? Valeu Pai nós agradecemos Porque todos nos trouxeram em paz Tudo tranquilo pela viagem Senhor Nós louvamos o teu nome Porque tu trouxeres Pai Agora eu te peço Que tu possas abençoar A associação De Itapipoca A associação De Beberibe A associação De Fortaleza A federação também Senhor Que tu possa colocar Na tua mão E abençoar Os nossos projetos Dá o aval final Pai Que este alimento Que nós iremos digerir Seja abençoado por ti E a nossa volta Que possa ser tudo tranquilo Tudo isso nós agradecemos Do teu nome Amém Amém Bom A presença de vocês Para conseguir trazer todos aqui Para conseguir fazer Tê-los Tê-los aqui Aconteceu O que está sendo Realmente a felicidade é grande Eu queria demais Agradecer a todos Tenho amigos Tenho amigos Em especial aqui Ave Maria Eu só quero agradecer Todos Realmente De coração Muito obrigado Por todos aqui na cidade Agradecer o Zelson Agradecer o Alex Ao Fabrício Fazer um bate-volta E um grande churrasco E um grande churrasco lá Tá muito desafio aí Certo? E o ano que vem Aqui em Itapitópera O primeiro Motorfest Desafio para a associação Dos motoclubs Aqui Primeiro Motorfest Desafio para a associação Do ano que vem Aqui Vai comigo Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar O que vem Quem sente Vai E aí Ta bonito E aí É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais vai Dói demais E só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás